Salve, salve meus amigos, Conrado na área para mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão por aí, eu tô tudo bem por aqui rapaziada, seguinte, trazendo mais um vídeozão aqui para o canal hoje para falar da minha casa novamente, beleza? Vamos falar da minha cave, vocês sabem que estava em obra, né? E sempre que vai correndo aqui, conforme as coisas vão andando, eu vou mostrando para vocês. A cave já está quase pronta, vamos dizer que está 80% pronta, beleza? Faltam detalhes, vou mostrar tudo para vocês, já estou até usufruindo dela, já fiz festa aqui, comemorei meu aniversário, já chamei meus amigos para assistir um futebol, rapaziada, já está dando até para usufruir, já tem água, já tem luz, tem energia, está top, né? Está faltando detalhes, eu vou mostrar tudo para vocês agora, beleza? Mas antes de qualquer coisa, só para não perder o costume, se liga na vinheta e bora para o vídeo. E é isso, meus amigos, para quem não conhece, essa aqui é a minha casa que eu comprei aqui em Portugal, já estou vivendo aqui há quase um ano, em mira de área, minha casa está toda em reforma, já reformei toda a parte de cima, né? Que é a parte principal onde a gente mora, aqui é a rua principal da casa, a gente tem essa rua mais estreita na lateral, e ali ainda tem outro quarteirão que pega, minha casa pega todo um quarteirão, né? A gente não tem vizinho muro com muro, a gente tem vizinho do lado, mas assim, colado um com o outro, não. Ali vai até o final, minha casa é bastante grande, vai até lá o final, certo? E aqui é a parte de baixo, que a gente fala, aqui em Portugal, a cave, né? É, em geral fala cave. Para quem não assistiu os últimos vídeos e quiser acompanhar, isso aqui antes era uma casa pequena, tipo um T1, né? Uma casa de um quarto, porém eu reformei tudo, né? Quebrei tudo e deixei um salão aberto, tipo assim, um salão de festa, sabe? Para receber amigos, visitas e fazer um aniversário, qualquer coisa que vocês vão entender. Aqui é a porta principal, para quem já assistiu os últimos vídeos, eu ranquei fora a porta antiga e coloquei essa nova de alumínio. Ainda não está 100% instalada, né? Só para falar para vocês, isso aqui está em obra, tá, rapaziada? Então, ó, você perceber que ela ainda está aberta, os meninos vão fechar, né? Porque quando eles quebraram aqui, eles acharam que tinha uma viga, mas não tinha, né? A viga, ela está na parte de cima, é uma viga enorme, que é da mesa, tipo da laje da casa, sabe? E aí os meninos vão ver o que é que vai fazer ali para tampar aquela parte. E a porta ainda não está instalada, ela já está fechando, abrindo normal, mas ela não está 100% instalada. Vamos entrar aqui para vocês verem, certo? Então, eu comprei uma porta de alumínio para combinar com as janelas, né? Com as janelas da casa também são de alumínio na cor marrom, castanho, não sei como é que... Ó, é uma cor... é marronzinho, né? E consegui comprar uma porta de alumínio da mesma cor das janelas, porque depois isso aqui vai ser tudo pintadinho, rapaziada, vai ficar bonito. Vamos entrar. Ó, aqui você já vê aqui, já dá alta cara, né? Eu estava fazendo a limpeza, está ali a vassoura, ali meu som, vou explicar tudo para vocês. O piso já está todo colocado, faltam algumas partes só do rodapé, né? E o piso ainda não está com o rejunte, né? Porque lá no Brasil a gente fala rejunte, entendeu? E ainda não colocamos, porque ainda está em obra, certo? Já usou fluido espaço, já fiz meu aniversário aqui, foi festa para caramba, convidei alguns amigos. A gente ficou aqui tomando uma cervejinha até tarde, coloquei já até ali, ó, o adaptador. Ó, aqui, ó, já tem até energia, aqui é a caixa de energia. Isso aqui está tudo em obra, tá, rapaziada? Então não reparem, quando vocês irem, ó, liguei agora, já temos energia. Ó, está vendo? Só que depois isso aqui também vai ser retirado, as lâmpadas, porque os meninos ainda vão passar mais massa corrida aqui na parede para terminar, no teto. Por que já colocou a lâmpada, Conrado? Porque eu queria usufruir do espaço no meu aniversário para fazer aqui uma festa e receber os amigos. E eu pedi para os pedreiros colocarem, mas depois eu não retirar para terminar o teto. Está vendo? Aqui o teto só foi passado uma mão, ainda vai ter mais uma mão de massa corrida para ficar tudo bonito. Vocês estão vendo a parede? A parede está assim com mancha, mas isso é porque ainda é massa corrida, rapaziada. Está vendo? Isso aqui ainda não foi pintado, não está pronto. Está vendo? Ó, ainda vai ter que passar mais uma mão ou duas de massa corrida para ficar perfeito, né? Você percebe que eles passaram só uma vez. E essas lâmpadas estão aqui provisoriamente. Só foi para fazer meu aniversário, eles vão tirar para depois terminar o serviço. Olha o espaço como ficou, mano, antes de qualquer coisa, né? Olha como ficou amplo, né? Para quem não assistiu os últimos vídeos, isso aqui antes era um T1, né? Uma casa pequena aqui embaixo. Tinha bastante espaço, tinha banheiro, tinha tudo. A gente quebrou tudo, né? Os vãos e deixou um espaço aberto. Então, essa aqui é a parte de baixo da minha casa, né? Que aqui em português a gente fala cave, certo? Aqui na parede, já que eu até coloquei aqui, ó, um suporte de televisão, porque eu estava colocando a televisão aqui, mas isso aqui também pode se retirar depois. Não sei se vai ser necessário tirar, porque já está aí, né? E é só chegar e encaixar a televisão. É... Está tudo pronto, rapaziadinho. 80% pronto, né? Já tem energia, como vocês podem ver. Está aí as luzes. É... Aqui as tomadas. É só colocar a caixinha. Depois que os meninos terminarem de pintar, deixar tudo pronto, né? Falta instalar aqui a porta, né? A porta ainda não está 100% pronta. Olha aí a bagunça. Cerveja, bebida, né? Eu estou limpando tudo aqui. Aproveitei para trazer o vídeo para vocês hoje. Comprei aquela mesa ali, comprei essas cadeiras, mas também é provisório, porque esse espaço eu quero deixar ele mesmo tipo top, rapaziada. Tudo bem combinando, tudo bonito. Provavelmente eu vou colocar aqui uma mesa para 12 pessoas, sabe? De madeira, aquelas mesas bonitas. Não vai ficar essas mesas de plástico aqui, não. Depois, se estiver tudo pronto, é que eu começo a mobília. Desse lado de cá, eu penso em botar uma mesa de bilhar, uma snook, entendeu? E eu tenho muitos projetos para cá. Só que também não vai acontecer de uma hora para outra, né? Vai ser aos poucos. O mais importante que eu já tenho é o espaço. Agora é com calma eu vou mobiliando. Para vocês verem aqui, eu já comprei um freezer. Tem aqui um freezer. Tem até cerveja que sobrou. Tem a Heineken aí, tem Super Bowl, que é uma cerveja daqui de Portugal. Está até fresquinha ainda, viu? Está até para beber ainda. Sobrou de ontem. Aqui. Reinekenzinha. Tudo sobrou. Bebida. Porque a gente estava aqui em poucos amigos e sobrou cerveja. Mas pronto, não se perde, né? Depois a gente vai beber. Comprei esse freezer recentemente. Novo, zero, zero. Esse freezer tem... Não sei quanto, não vou lembrar os litros, quantos litros ele tem. Mas ele é muito grande. Tem bastante espaço para vocês verem aí, ó. Cabe bastante coisa. Quanto, Conrado, é um freezer desse aí em Portugal? Galera, eu paguei esse freezer novo na loja, 340 euros. Foi o preço que eu paguei nele, certo? Cara, é incrível que ele faz duas canções. Ele não só faz freezer, como ele faz também frigorífico, né? Que fala que pode ser geladeira. Geladeira e freezer. Tá, agora, tipo assim, se você quiser só manter, você deixa na geladeira. Se você quiser gelar mesmo, tem que ter atenção para não pedrar, porque ela gela muito rápido. Você gira aqui, isso aqui para cá e vira um freezer, certo? Foi por isso que eu gostei mais dela. E aí, já tem um freezer, que era mais importante, né? Para a gente botar a cerveja para gelar, para não precisar ficar subindo lá para a casa de cima para pegar bebida. Comprei essa mesa ali. Esse aqui é meu som, ó. Esse aqui é um som alto pra caramba. Também estava aqui junto com a televisão, que quando eu recebo os amigos, eu junto, né? Coloco a televisão já ligada com o som. E aí, essa coluna, sai o volume da televisão. Aí você escutar música, um karaokê, qualquer coisa. Isso aqui é até do karaokê. Isso aqui é do meu microfone sem fio que eu tenho. Tá lá em cima. Já estou guardando as coisas. Cara, ficou um espaço brutal, rapaziada. O que eu mais queria era ter terminado isso aqui, né? Era tirar dessa parede por inteiro. Mas, como eu falei para vocês, nos vídeos anteriores não pode. Porque isso aqui faz parte da estrutura que segura a casa da parte de cima, né? Então, eu não posso. Aqui a gente preparou. Colocou uma bigota, né? Ó. Uma estrutura aqui pra ser a segurança da casa de cima. E a gente não pôde mexer nela por inteiro. Até podia. Mas o trabalho ia ser bem maior. O gasto ia ser bem maior. Então, a gente preferiu deixar assim. E pronto. Deu um pedacinho daquela parede ali. Não vai influir nada. Eu achei até bom, rapaziada. Sabe por quê? Porque a claridade da janela, quando a gente coloca a televisão aqui, ficou top. Entendeu? Porque ficou um lugar bem escondido da janela. Tem outro aqui, ó. Mas, se tivesse, deixar tudo aberto. Tá vendo essa claridade? Ia jogar tudo pra televisão. Então, ficou legal. Depois aqui a gente vira o espaço. Depois, qualquer coisa, bota um sofazinho. Ou desse lado, ou daquele lado. Não sei ainda. Também tem uns pensamentos de trazer minha barbearia pra cá. Não sei se isso vai vingar. Ainda não é certeza. Mas, tem muitos projetos. Vocês vão acompanhando aí. Que agora, pro próximo vídeo, eu já vou trazer o resultado final. Certo? E aí, no resultado final, vocês vão ver como é que vão ficar. E depois, eu vou trazendo os vídeos também. Conforme eu for trazendo a mobília, né? Que eu quero colocar aqui um barzinho. Nesse canto de cá, talvez. Entendeu? Botar a mesa de bilhar. O sofazinho, né? Televisão. Tudo bonitinho, rapaziada. Tudo perfeito. Porque eu quero fazer um espaço de lazer. Muito bacana pra assistir meu futebol. Que eu gosto muito. Me chamar meus amigos, familiares. E é isso. Então, esse aqui é o espaço. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Que logo mais, eu vou trazendo mais vídeos pra vocês. Mostrando aqui. Beleza? E aos pouquinhos, a gente vai mobiliando. Vai terminando. O mais importante, a gente já tem tudo, né? Então, o resto, a gente vai colocando aos pouquinhos. Mas, diz aí. Ficou um brutal espaço, né? Aqui, ó. Eu não vou saber a metragemina certa. Corretíssima. Mas tem mais ou menos sete metros, assim. É um quadrado, sabe, rapaziada? E sete metros assim, ó. Sete metros por sete metros. Mais ou menos isso. Não é sete metros certinho, mas é quase isso. Ele é um quadrado. Um espaço bom. Botei esse piso porque eu achei ele muito bonito. Um estilo de madeira. E como é um espaço pra... Pronto, pra fazer festa. As coisas não quis botar um piso branco pra não ficar sujando, assim. Ver nitidamente já o sujo quando derrubar uma cerveja, uma comida. Entendeu? Assim, acho que ficaria melhor. Comenta aí embaixo, beleza? E conforme for se atualizando, eu vou trazendo um novo vídeo pra vocês. E é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Viu aí, né, mano? Tá ficando top, fala a verdade. Pro que era antes, né? Pra quem achava que eu ia fazer uma casa pra arrendar. Não quis fazer isso, né, rapaziada? Mas preferi fazer assim um espaço de lazer pra minha família. Pra gente receber visita, amigos. Fazer aquele... Pronto, aquela reunião em família. Quando quiser fazer um almoço, um jantar, ou comemorar algum aniversário de alguém da família, ou até mesmo da gente, né? Quando for convidar os amigos. Cara, tô muito feliz. Ficou um espaço bacana, né? Posso usufruir de um espaço sem precisar bagunçar a parte principal da minha casa, né? Porque quando a gente quer fazer uma festa, o complicado é isso, né? Porque a gente quer chamar os amigos, comemorar um aniversário, uma coisa ou outra. E deixa uma bagunça pra casa da gente. Então, a gente tendo um espaço separadinho, cara, não tem coisa melhor não. Então, essa foi a minha ideia. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo se vocês gostaram. Comenta o que é que eu posso melhorar, né? E a gente vai trocando ideia. Deixa o feedback de vocês aí. Deixa o likezão pra fortalecer. Se não for inscrito no canal, já se inscreve agora, beleza? E aí, quando sair novos conteúdos, vocês vão ser os primeiros a acompanhar os vídeos novos. Beleza? Rapaziada, pra quem não me segue no Instagram, ó. Vai aparecer tudo pra vocês aí embaixo, beleza? Vai lá, que sempre que eu posso, eu tô respondendo todo mundo quando eu consigo. É muita gente, mas eu tô sempre respondendo geral, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto